Luizão, é verdade que você quer entrar pra política? Você acha mesmo que algum partido vai querer associar o nome dele com alguém que intoxica animais com coca-cola, cebola e chocolate? Não se esqueça, você está respondendo um crime, sua ficha... Adilson, bloqueado. Só pela gente falar, Adilson. Adilson não tem voz aqui. Adilson, não adianta você usar programa que muda a tua voz, porque a forma que você fala, só você que tem, mano. Você aqui perdeu completamente, você é um canalha, você é um pilantra, mano. Aqui você não tem mais voz, Adilson. Tchau. Bloqueado.